Aleluia Jesus Estenda sua mão pra cá, me abençoa Aleluia Me abençoa, libera a palavra sobre a minha vida Sim, Senhor Sim, Senhor Te adoramos Como te amamos Tu és bem-vindo aqui, Senhor Sim, Senhor Como te desejamos cada vez mais e mais O que Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como o amanhã que se levanta Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Aleluia Aleluia Levanta sua mão Emanuel é Deus presente É Deus conosco Não o trate na terceira pessoa Não o trate como se ele não estivesse aqui Ele é presente Amém Nós não temos que cantar uma música Para atrair Para entrar na presença de Deus Você só precisa entrar no lugar Se você saiu dele Se você não saiu Você não precisa entrar Ele habita Diga para alguém que está do seu lado Se você tem juízo É melhor você ir embora agora Diga para ele É melhor você sair agora Porque Deus vai te pegar aqui hoje Diga ele Ele vai ajeitar uma medida de graça No seu interior Nunca mais você vai ser o mesmo Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Aleluia 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 Bom demais estar aqui A paz do Senhor queridos Que igreja chapada é essa Glória a Jesus Aleluia Para mim está muito fácil Falar do meu amigo Espírito Santo Quando o pastor Felipe Falou para mim Que era a conferência Do Espírito Santo Eu disse pronto Não vai prestar É muito bom Falar de alguém Que você conhece Aleluia É muito bom Você falar de alguém Que você experimenta Você pode estudar A Bíblia Mas estudar Deus não Deus você tem que experimentar Provar e veja Que o Senhor é bom Deus você tem que viver Com Ele Cara Você tem que dar um cheiro Nele Você tem que Desfrutar Da presença Dele Não adianta você Querer estudar Deus Você tem que conhecê-Lo Você pode estudar a Bíblia Amém Você não pode abrir Deus No meio Fazer a anatomia de Deus Você tem que Conviver com Ele Você tem que provar Dele Você tem que experimentar Do seu favor Aleluia Louvado seja Deus Fica fácil Falar de uma pessoa Que já tocou você Amém Louvado seja O nome do Senhor Tem duas coisas Que a unção precisa Ela precisa De tempo E de reverência A unção Ela se move Nessas duas formas Ela precisa De tempo E reverência Eu louvo a Deus Por estar aqui Nessa noite Eu conheci Pastor Filipe Pastora Mariana Uns Dez anos Atrás Oito Nove Dez anos Foi lá nos Estados Unidos Não foi Foi né No aeroporto né Aleluia E a gente se conheceu Conversamos Depois nos encontramos De novo Outro dia No aeroporto Né E Deus preparou Para a gente estar aqui Eu estou muito feliz De estar aqui Meu nome é Luiz Hermínio Eu acento dispor Para serviços leves Não carrego o peso Desde o dia Que encontrei Jesus O fardo é leve O jugo é suave Aleluia Não estou cansado Da obra de Deus Estou me divertido Muito A obra de Deus Não cansa O que cansa É quando você Para de fazer O que Deus mandou E faz o que você quer O que cansa É a tua obra A obra de Deus Ela enriquece E não acrescenta dores Eu estou feliz demais De fazer a obra de Deus As vezes a gente fala assim As pessoas Se você não tem lutas Luta Lutas extraordinárias Guerras fantásticas Provas Sobrenaturais Mas em todas Essas coisas Aleluia O dia O dia Estava eu Luciano Subirá O Djalma E o Jamal Almoçando Lá no Rio Almoçando Eu estou no Rio Não Nós estávamos em São Paulo Nós estávamos almoçando E a gente estava Rolou um papo na mesa O que você queria ser Se você não fosse pastor Aí O Luciano disse Ah, eu queria ser Um escritor de best-seller Eu ia escrever best-seller Eu ia ser um E o Jamal disse Eu queria ser Gerente de uma multinacional E o Djalma disse Eu queria ser empresário E eu comendo Aí ele disse assim E você Luiz Queria ser o que? Eu disse Eu queria ser diácono Diácono? Por quê? Porque logo, logo Eu ia ser consagrada Pastor Não tem, cara Não tem Eu não sei fazer outra coisa Eu amo isso Eu amo tudo isso Amém? Aleluia A pessoa está desanimada Fazendo a obra de Deus Irmão, o crente Que não é alegre É um difamador Do Evangelho Amém? Aleluia O crente Que não é alegre Ele é um difamador Porque alegria Não tem a ver com a alma Alegria é um fruto do Espírito É uma escolha Eu escolhi ser alegre É uma escolha Você decide ser alegre Tem um rabino Que ele diz que Nenhum homem Conhecerá a glória de Deus Sem viver uma vida de superação Nenhum homem Todo homem Toda mulher Vai ter que viver Uma vida de superação Amém? Superar E não tem a ver Com vencer o diabo Porque o diabo Já foi vencido na cruz Tem a ver Com vencer você Amém? O maior desafio de Deus É libertar você De você mesmo E esse é o trabalho Do Espírito Santo É pra isso que nós estamos Aqui hoje O Espírito Santo A Bíblia diz que Ele nos ensinará Todas as coisas Ele nos guiará Sobre toda a verdade Agora eu preciso entender Que verdade Que verdade não é algo Verdade é alguém Jesus diz Eu sou o caminho A verdade A verdade não é algo É alguém A verdade não é algo Que você lê Algo que você descobre A verdade é alguém Assim como o amor Não é um sentimento O amor é alguém Deus é amor Esse é o trabalho Do Espírito Santo É revelar Deus pra nós Por isso que a Bíblia diz Em Romanos 8, 26 Que nós não sabemos Pedir como convém Mas o Espírito Intercede conosco Com gemidos Inespremíveis Porque segundo A vontade de Deus É que Ele intercede Por nós Então eu vou falar Uma coisa pra você Faz mais ou menos Uns 10 anos Que eu não oro Em português Mas Como é que você ora Tchêca la mandara La baixara Pra quê Você sabe Que você está pedindo Graças a Deus Que não A Bíblia diz Que eu não sei pedir Como convém Mas o Espírito Que intercede Comigo Segundo a vontade De Deus Ele intercede Por nós Então eu estou ali Que é tão E aí o Espírito diz assim Deixa eu orar No seu lugar Porque eu sei O que Deus quer fazer Você não sabe E aí eu digo Tá bom Mas a mente A mente fica infrutífera Porque a mente É manipuladora Ela quer manipular a oração Você já viu Quando você vai orar Você faz cara de choro Oh Deus Aleluia Aleluia É Amém Quando a mente Não sabe Quando a mente Não sabe O que Deus vai fazer Ela não manipula a oração Por que você acha Que Faraó Mandou matar Todos os meninos Quando Moisés Nasceu Porque Faraó Não sabia Qual que era o menino O diabo Nunca sabe O que Deus vai fazer E Deus tem um senso De humor maravilhoso Ele pega o menino Que Faraó Quer matar E esconde Na casa de Faraó Se Deus não tem juízo Nenhum Ele esconde O menino Na casa de Faraó Ah você quer matar O menino Você vai criar O menino Para mim Agora Para você aprender O que ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas seu bem Sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Pega a sua Bíblia comigo Pega a sua Bíblia Sim eu amo A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Cante, cante Levarei Eu também Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Sim eu amo A mensagem A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Troca Levarei Eu também Eu também Minha cruz Deus Até por uma coroa Troca Troca Aleluia Eu vou falar Eu vou falar uma coisa Eu vou falar uma coisa Não é da música que Deus gosta Deus gosta de você Deus gosta de você Aleluia Às vezes você quer fazer alguma coisa Para agradar a Deus Deus gosta de você Deus não te chamou Para trabalhar para ele Deus te chamou para estar com ele O serviço O serviço é para alimentar o relacionamento Amém? Aleluia Abra sua Bíblia comigo Vamos começar por aqui Eu falei Eu falei para os meninos Que eram números né Mas cheguei aqui Ele mexeu em tudo Estraguei tudo Esse Deus não é gente Abra comigo Atos dos apóstolos Abra comigo Atos dos apóstolos Ai Aleluia Aleluia Está comigo pastor Heuel Heuel é um dos meninos Eu vou Louvado seja Deus Hoje nós estávamos conversando com pastor Felipe lá no escritório Eu sempre prego com música Você vai na minha casa e fica meio doido Porque tem música na sala, tem música no quarto No meu quarto de oração fica um som ligado direto Vinte e quatro horas Por quê? Salmo 144, Davi diz assim Bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para peleja E os meus dedos para a guerra Davi está falando isso Davi usava duas armas Duas ferramentas de batalha Uma harpa e uma espada Quando Davi guerreava com homens Ele pegava a espada Quando ele guerreava com demônios Ele soltava a espada e pegava a harpa Então eu estou aqui com a espada Guerreando com os homens Ele está ali com o dedo na harpa Guerreando com os demônios Amém? Louvado seja Deus Então lá em casa Você vai lá em casa Lá não Nós não somos cantores Mas o dia inteiro Nós estamos envolvidos Com música e palavra Porque a palavra de Deus Quer pregada, quer cantada É a palavra de Deus Amém? Louvado seja Deus Tem alguns pastores aqui Que guardam minha vida aqui no Rio de Janeiro também Pastor Luciano Pastor Sérgio Crespo Essa pastorada aí que me ajuda Que me guarda o meu coração aqui Que me atura Estou muito feliz de estar aqui Viu irmãos? Muito A gente ficou num hotel ali Que nem Salomão Em toda a sua glória Eu disse assim Eu disse assim Eu tiro uma foto minha aí Meu Deus É forte Atos dos Apóstolos Capítulo 2 No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é Aquele que é Atos 2 15 Diz assim Estes homens não estão embriagados Como vós pensais Sendo a terceira hora do dia Mas isto é o que foi dito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Diz Deus Do meu espírito Derramarei sobre toda carne Os vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos jovens Terão visões E os vossos velhos Sonharão sonhos E também do meu espírito Derramarei sobre os meus servos E minhas servas Naquele dia E profetizarão E profetizarão Para que que o espírito vem? Para que você se torne um profeta O espírito vem e derrama Para que? Para você profetizar Farei aparecer prodígios Em cima no céu Sinais embaixo da terra Sangue, fogo e vapor O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor Será? Salve Aleluia Eu me lembro quando eu aceitei Jesus Assim que eu aceitei Jesus Eu Que eu voltei para Jesus Eu fui criado na igreja Desde menino Meus bisavós eram cristãos Meus avós Meus pais Depois meus pais Se separaram A gente A nossa casa desviou Saiu da presença de Deus Eu tinha 13 anos E aos 28 anos E aos 28 anos eu voltei Fiquei 15 anos fora E nesses 15 anos Nós nos perdemos em drogas E um monte de coisas E E assim que eu voltei para Jesus Tudo que eu queria era o Espírito Santo Eu queria o Espírito Santo E tinha um irmão na igreja Que ele olhou para mim e disse Você quer ser cheio do Espírito Santo Eu lhe quero Ele disse Então tem que orar E orava E orava até hoje Dia e noite Ficava na sala Às vezes amanhecendo o dia Na minha casa Eu orava Na casa de um cunhado de favor E eu ficava lá Às vezes esperando o dia amanhecer Aí na semana seguinte Ele passava por mim na igreja E dizia assim E aí? Já foi cheio? Eu digo Não Ele disse Claro Você não vai no monte Eu disse Tem que ir no monte Ele disse Claro E aí eu fui para o monte E eu ia para o monte E fazia aquelas Campanhas de oração no monte Faço até hoje Gosto muito de ir ao monte Lembra que os gravetos acendem Quem lembra disso? É bom demais E eu ficava lá no monte Aí na outra semana Eu encontrava ele na igreja Ele dizia assim Daí irmão Luiz Eu digo Ainda não Ele disse Claro Você não pede Você tem que pedir Aí eu disse Como é que pede? Ele disse Um dia se a Deus Me usa Me usa Me usa Mas me fala Até cansar E eu agora Estava no monte Orando Esperando o dia amanhecer E de joelho lá Me usa Me usa Me usa Me usa Chegava a doer os maxilares Semana seguinte Ele me encontrava na igreja E dizia Daí irmão Luiz Eu digo Não Assim Eu sei Ele diz Claro Você não jejua Eu digo Tem que jejuar também Ele diz Claro E agora Eu estava orando Indo para o monte E jejuando Passando fome Luta Na época Eu pesava 54 quilos Com 1,83m Com 54 quilos Imagina De frente Eu estava de lado De lado Eu já tinha ido Eu parecia um berimbau E aí Na semana seguinte Eu encontrava ele E daí Eu já via ele na igreja Já me apavorava E ele diz Daí irmão Luiz Eu digo Não Não Eu acho que ainda não Não sei Ele diz Tem alguma coisa errada Com você Muito errada E aí Eu fui para casa Frustrado Naquela noite Ainda assim Eu fui dormir Eu fiquei na sala Fiquei chorando Eu disse Deus Puxa Eu estou fazendo Tudo que me pediram Tudo que a religião Me pediu Eu fiz Vai para o monte Vai orar Vai fazer Vai jejuar Fiz uma lista De Ele disse Esse é o seu problema É porque você quer Me merecer Ele disse Eu não venho Porque você merece Eu venho Porque você precisa Sem mim Nada podeis fazer Sabe qual é o seu problema? Você quer Merecer a minha presença Luiz Você não pode fazer nada Para que eu venha Você só precisa ser carne Eu disse Como assim? Ele disse Carne Porque o Espírito É derramado Sobre toda a carne Esse é o seu problema Você quer me merecer Porque você É orgulhoso Até para ter A minha presença Você acha Que eu venho Porque você é bom Luiz Eu venho Porque você é ruim Eu venho Porque sem Sem eu Você não vai poder Fazer nada Na sua vida Sem a minha presença Você não vai ser Transformado E eu comecei A chorar Em dez segundos Eu estava falando Em línguas Aí nunca mais parei Aí aquele irmão Me encontrou Oi irmão Luiz Eu cheguei quietinho Ele disse Daí eu digo Aleluia Glória a Jesus Ele disse Pega essa aí Pega essa rajada aí Ele disse Oh que benção Eu digo É Ei Ele não vem Porque você é bom Ele vem Porque você é ruim É porque É porque Na nossa maneira Previsível De esperá-lo Quando as coisas Não acontecem Do nosso jeito Nós não desfrutamos Da sua presença E os meus caminhos Não são como os teus caminhos Nem os meus pensamentos São como os teus pensamentos Os meus caminhos São mais altos Que os seus caminhos E os meus pensamentos São mais altos Que os seus pensamentos O problema é que Nós vamos na reunião E parece que Deus está sempre Devendo algo pra gente E a gente está sempre Devendo algo pra Deus A gente vem no culto Parece que a gente Já vem com medo Parece que tem uma dívida Pra pagar hoje Ei Você não pode fazer nada Por isso Ele vem Ele vem porque Ele ama você E ponto final Não coloque uma vírgula Onde Deus colocou Um ponto final Você não pode fazer nada Pra tê-lo Emmanuel é Deus conosco O problema é que É melhor Então a gente não recebe A gente sempre fica Esperando uma promessa Ei O Espírito Santo Não é uma promessa Ele é uma realidade Ele está aqui Agora A presença de Deus Habita em vós Aleluia O problema é que É melhor esperar Uma coisa que nunca acontece Pelo menos A gente tem uma boa desculpa Do que desfrutá-lo Tudo que você não entende Você não desfruta Mateus 13, 19 Diz Ouvindo alguém O evangelho do reino E não entendendo Vem o maligno E rouba-lhe a semente Você só desfruta O que você entende O problema é esse Nós queremos merecê-lo Nós achamos que ele vem Por a nossa capacidade Irmão Deus não Ele não Ele não visita os perfeitos Ele visita os sinceros Deus não visita os habilidosos Ele visita os leais Deus é um Deus leal Eu tenho esse hábito também Eu não invisto em habilidosos Eu invisto em pessoas leais Porque para os leais Deus vai dar habilidade Mas nem todo habilidoso é leal Qual é a diferença De Saul e Davi É que Saul Amava o trono Davi amava a Deus Davi não amava o trono Davi amava a Deus E o homem que amava o trono Perdeu o trono Para aquele que amava a Deus Aleluia Sempre que Saul fazia alguma coisa errada Ele tinha um argumento Irmão Quem é bom de argumento É ruim de arrependimento É ruim de se arrepender De se jogar no chão Davi não Davi quando Natan Entrou no palácio E disse Tu vais morrer Ele disse Ah meu Deus Natan não disse Tu vais morrer Ele mesmo disse Eu vou morrer Natan disse Calma Ninguém vai te matar não Fica tranquilo Davi amava a Deus Se você botar numa balança Quem pecou mais Saul ou Davi Davi pecou muito mais Davi dormiu com a mulher do cara Mandou matar o cara E escondeu o corpo Para ninguém achar Que foi ele Só que A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus Por quê? O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que criou um relacionamento tão grande com Deus Que Deus não precisa falar o que Deus quer Ele entrou no coração de Deus e descobriu o que Deus quer Sem que Deus precisasse falar É como um casamento Eu sou casado com a Irací Vai fazer 31 anos Só de olhar para ela eu já sei Se eu pisei na bola Se ela está triste Se ela está com raiva Só de olhar Por quê? Porque o relacionamento com Deus é a mesma coisa Salmo 32 diz o quê? Instruir-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos E ele diz no versículo Está na Bíblia Ele diz não se Ele diz não sejais como o cavalo Ou como a mula Que precisam de cabrestos Senão não vem a ti Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero guiar você na força Eu quero guiar você na intimidade Olhando para você Eu quero conduzir você na intimidade Aleluia Deus não é um Deus de regulamento Ele é um Deus de relacionamento Irmãos Mesmo que eu vou falar Julgue Onde os regulamentos são fortes É porque os relacionamentos são fracos Deus é um Deus relacional E ele criou a igreja E ele criou a igreja para ser relacional A igreja não é um lugar de regras É um lugar de relacionamento Onde pessoas são usadas para curar pessoas Aleluia Aleluia Muitas vezes a gente acha que Santidade é isolamento Não toque em mim que eu estou cheio Da presença de Deus Não, se você está cheio Você tem que tocar pessoas Porque Deus não te daria nada Para parar em você Você não é uma represa Você é um rio Amém Você é um rio que corre Aleluia Quanto mais você libera Mais Deus virá sobre a sua vida Aleluia Louvado seja Deus Irmãos, eles estavam A Torá dizia Que o Espírito seria derramado Sobre toda a carne A Torá dizia O Espírito será derramado Sobre toda a carne Joel profetizou E aí quando acontece Eles olham e dizem Esses homens estão embriagados Por quê? Quando a gente espera uma coisa Que não acontece do nosso jeito A gente rejeita Por que você acha que Faraó Mandou matar todos os meninos No Egito? Porque ele não entendeu O que estava nascendo Quando nós não entendemos O que está nascendo Nós queremos matar O que está nascendo Isso é a mentalidade Faraônica E a gente começa a dizer Isso não é de Deus Isso é do diabo Isso Quem é você Para achar alguma coisa De Deus Ou do diabo Quem você pensa Que você é, amiguinho? Isso aqui Deus não gosta Quem não gosta é você O culto hoje está pesado Você que está pesado Esse é o problema Esses dias alguém na igreja Falou para mim Pastor Por que vocês não cantam Aquelas músicas que eu gosto Eu disse Por que nós não cantamos Para a senhora Nós cantamos Para Jesus Nós estamos tão mal Acostumados Que a gente pensa Que o culto é para nós O culto é dele Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Aleluia Glória Glória a Jesus A reunião é dele Ele faz o que ele quer Aleluia Eu também já tive assim Eu já fui assim Segunda-feira eu tinha o culto Da unção com óleo de Israel Terceira o culto do avivamento Quarto era o culto da vitória Quinto era o culto Do milagre Sexta eu sempre criava um Aí caía alguém Demonhado no domingo Eu disse Não, hoje não é dia de capeta Não meu filho Capeta é na terça-feira Hoje é dia da família Aí Deus me disse Você viu que você não faz culto Para mim Você faz culto para pessoas Eu disse Não, eu faço culto para você Ele disse Não, você só está alegre Quando a igreja está cheia Você faz culto para pessoas Você não faz para mim Se você fizesse para mim Você entrava no quarto Sozinho Eu e você E você me adorava Até eu chegar Até eu chegar Até eu chegar Ei, ei, ei Olha aqui para mim Ei Quem é casado aqui Levanta a mão Quem não é Fecha os ouvidos Quando você está com o seu cônjuge Não tem plateia Porque intimidade com plateia É pornografia Você não pode ser íntimo Só quando tem pessoas na sua frente Aleluia Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Intimidade é quando não tem ninguém Só está você e ele Ninguém está lá para comprar seus livros Ninguém quer tirar uma foto Depois do culto Ninguém diz Meu Deus Que palavra É só você e ele Não adianta você enfeitar O soberano Ele diz É, é Baixa tua bola Eu te conheço Ô soberano Vamos falar de homem para homem Vamos conversar Como é que você está? Eu Deus Tu sabe Eu sei que você está perdido Eu sei que sem eu Você não faz nada Você não é nada Você é um Zé Mané Sem a minha presença Ei Ei Os melhores alunos Na escola de Deus Não são aqueles Que têm consciência Que sabem São aqueles que sabem Que precisam aprender Todos os dias Todos os dias Ele me impressiona Todos os dias Quando eu entro No meu lugar Todo dia Que eu penso Que eu já sei tudo Ele me abre um versículo E diz Ó, isso aqui Sabe o que é isso? Eu disse Não Ele disse Pois eu vou te contar Aí alguém me disse Esses dias, Filipe Ô pastor Como Deus está te honrando, né? Deus tem te levado Nas grandes igrejas Para pregar No mundo inteiro Eu digo Você acha que isso É honra de Deus? Eu vou te dizer O que é honra de Deus Honra de Deus É você entrar num quarto Você falar E ele responder Honra de Deus É ele falar E você ouvir O que ele está dizendo Isso é honra de Deus Ser usado por Deus Não significa Que eu sou aprovado Por Deus Porque Deus usa Quem ele quer Deus passou 35 anos Falando para Moisés 36, 34 Mais ou menos Falando para Moisés Fere a rocha Fere a rocha Um dia Deus disse Agora não fere mais a rocha Chega Não fere mais Agora vai mudar a composição Vai mudar a configuração Esse é o nosso problema Nós temos medo do novo E quando o novo não funciona A gente sempre volta a fazer O que a gente sabe Moisés falou com a rocha Moisés falou com a rocha E a rocha não Não devolveu Não se revelou Não respondeu Pois Moisés pegou o cajado E foi lá e feriu a rocha E o pior Funcionou Acabou de funcionar O povo bebeu Deus chamou Moisés E disse Amigão Amigão Você não me santificou Diante do povo Deixa eu falar uma coisa Para você Não se impressione Com o que funciona Nem tudo que funciona Está debaixo da mão de Deus Eu vou dizer O que está debaixo Da mão de Deus É quando Deus pode ser Deus Através de você Aleluia Quando Deus pode ser mão Não adianta ter luvas Se elas estão Nas mãos trocadas Ela não cumpre O seu propósito A presença de Deus O Espírito Santo de Deus Ele quer gerar um tempo De intimidade Tão grande Com a igreja brasileira Que nós vamos saber O que estamos fazendo Vai ter coisas Na nossa vida Que nós vamos ter que parar De funcionar Para voltar a fluir Aleluia Funcionar não é tudo Uma pessoa pode vir aqui Em pecado e funcionar Porque Deus ama o povo Funcionar não é a aprovação De Deus A aprovação de Deus É quando a terra Responde aquilo Que você está fazendo Sabe o que eu descobri Você deve ter descoberto Também se estudou A terra tem quatro elementos Terra, água, fogo e ar E os quatro elementos estão dentro de você Habita em você Deus formou você do pó da terra Soprou em você o Espírito 80% do seu organismo é água Só faltava o fogo Por isso Por isso Por isso Por isso meu amigo João Batista Disse ó Eu vos batizo com água Mas após mim Vai vir um Que vai encher vocês de fogo Sim Ele vai encher você de fogo Aleluia Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Dia e noite, noite e dia Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Não, 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 eu vou Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Escute Niterói Niterói, escute Você está destinado ao fogo A terra Ela só responde se ela vê os quatro elementos em alguém Por isso que sem fogo Por isso que Jesus diz em Lucas 12, 40 Está na Bíblia Ele diz Eu vim pratear fogo na terra Eu gostaria que vocês já estivessem incendiados Porque você pode pregar o evangelho Você pode ir para uma praça Pregar Jesus, ok, glória a Deus Isso tudo é lindo Mas a terra só corresponde Se ela achar os quatro elementos na sua vida Os quatro elementos que ela carrega Que estão no ser humano Só faltava o fogo Por isso o meu Jesus e o seu Jesus Veio para nos batizar com fogo Amém? É um fogo que queima impureza Eu não estou falando de um fogo de paixão Eu estou falando de um fogo que não se apaga Uma chama ardente que não se apaga Aleluia Eu estava lendo a biografia de John Wesley E Pessoas faziam filas Para ouvir Aquele homem ministrar E tinha um jornal da época Que queria Confrontar o que John Wesley dizia Então eles iam para a fila Para pegar Testemunho das pessoas Para tentar achar um furo De reportagem Para botar no jornal E tinha uma mulher Que ela estava no culto da manhã E acabou o culto Ela correu para a ponta da fila Para entrar para o culto da tarde E acabou Ela voltou para a ponta da fila de novo Para pegar o culto da noite E aquele repórter não se conteve E perguntou para ela É A senhora já estava em duas reuniões Aqui hoje Eu já vi Ela disse É, eu estou, eu estou Feliz da vida Ele disse O que é que o senhor me fala Que a senhora O que é que ele diz Que é tão interessante Ela disse Não, eu não venho ouvir ele falar Eu venho assistir ele queimar Porque Porque quando ele está queimando Tudo ao redor dele Começa a incendiar E eu não me contenho Eu quero queimar Sem fogo você é só mais alguém Tentando falar da Bíblia Sem fogo você é só mais alguém Tentando Quem sabe sem fogo A sua teologia é mais platonista Do que abrahâmica Sem fogo é só inteligência de homem Sim Sem fogo Sem um batismo de fogo Sem o espírito da verdade Que vos convencerá Do pecado, da justiça e do juízo Não adianta Não são dias só de falar de Jesus São dias de mostrar a Jesus As pessoas querem ver Jesus na sua vida Elas querem olhar E querem desejar o que você tem Aleluia Aleluia Hoje eu não me contivo Eu estava no aeroporto E o E o Eu estava tomando um cafezinho Uma água Conversando das coisas de Deus Chegou um casal lá no canto Assim O Espírito Santo começou a me dar letra Né? Um HD Começou a baixar Baixou da nuvem Assim Um Um e-mail Na hora E o senhor começou a dizer Esse cara é assim 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 Até aí tudo bem Depois ele desvagar E disse tudo isso pra ele Eu levantei e disse Ó Eu não conheço você Meu nome é Luiz Ele disse O meu também Eu digo Você sabe o que significa Luiz? Não Combatente Você é um combatente Você está assim Assado Ele me olhava Ei As pessoas estão com fome de Jesus Agora elas não querem Elas não querem uma religião Elas não querem Só ser evangélicos As vezes as pessoas se acham Ah porque eu sou evangélico Grandes coisas Grandes coisas Mas eu não sou católico Católico adora imagem Mas evangélico adora pessoas Ei Escuta eu Escuta eu Se você quer ser cheio do Espírito Santo Ele tem que ser a sua prioridade Eu não estou dizendo Que você não pode admirar O trabalho das pessoas Que você não pode se espelhar nelas E assim Puxa Nós estávamos no Rio No Rio de Janeiro Semana passada Um jovem subiu no altar Me agarrou assim Me puxava Dizia me leva com você Me leva O Rafael Eu não paro de pensar nele Estou uma semana pensando nesse rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Eu sou mais doido que ele Então E ele olhava para mim Com os olhos cheios de lágrimas Me leva por favor Eu limpo o banheiro Eu limpo o chão Mas eu quero ir junto Eu quero aprender Eu quero Jesus Cara Esse cara tirou meu sono Ele tirou minha fome Teve um dia que eu estava em casa comendo Aí ele disse Que foi Eu disse Cara, eu estou pensando num cara que A fome daquele menino Mexeu comigo Há uma fome desesperadora No coração das pessoas Irmãos É uma vida constante É constante É conciso É uma coisa consistente Não tem Não é um evangelho meia boca Aleluia As pessoas estão caindo em si Irmãos Esses dias lá na igreja Uma mulher falou para mim Assim Pastor Luiz Eu lembro quando Deus usava o senhor Eu digo É, como é que Deus me usava? Ela dizia Eu lembro que o senhor Vinha assim na beirada do altar E o senhor dizia Recebe E todo mundo Caia todo mundo na unção Eu digo É, tempo bom, né? Ela diz É O senhor percebeu Que parece que as pessoas Não estão caindo na unção Com a mesma Eu disse É, percebi sim Ela diz Por que o senhor acha Que elas não estão caindo mais? Eu disse Porque agora Deus está derrubando elas por dentro Elas estão Agora quando a glória vem Não precisa de uma mão na minha cabeça Eu mesmo me jogo no chão Aleluia Eu mesmo me atiro no chão Eu digo Senhor, perdão Deus está resgatando os conceitos Restaurando os princípios Renovando Trazendo de volta os valores, irmãos Está acontecendo algo no Brasil Só não vê quem não quer Está acontecendo algo Deus vai fazer tudo novo de novo Amém? Deus está levantando uma garotada Cheia do Espírito Santo Meninos e meninas Que eles querem Bíblia Olha aqui Está todo mundo com o caderno na mão Anotando aqui Olha aí Que coisa linda Eles não querem mais oba-oba Não Eles querem glória de Deus Eles querem presença de Deus Eles querem o Espírito Santo de Deus Aleluia Deus está levantando um tipo de gente específica Capaz de lidar com todo tipo de gente Meu Deus, eu tenho que pregar a Bíblia para você Escuta Atos capítulo 2 Irmãos, havia uma promessa na Torá que dizia Havia uma promessa que dizia Eu derramarei do meu Espírito sobre toda Carna Aí quando acontece Eles estão criticando Quando acontece Eles estão criticando Irmãos, sabe o que me assusta? É que os magos viram Jesus O nascimento de Cristo Os sacerdotes não Os sacerdotes que tinham a Torá na mão Que esperavam Ramaxia Que esperavam o Messias Que as profecias Anunciavam a chegada de Exua Eles tinham comprovações das mãos Jesus nasceu e eles não perceberam Sabe quem percebeu? Os magos Os magos vieram para o nascimento Os sacerdotes não O que é que eu aprendo aqui? Você sabe por que os magos vieram para o nascimento de Cristo? Se você estudar a Bíblia lá em Daniel capítulo 2 Quando Daniel Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho E ninguém conseguiu revelar na corte o sonho de Nabucodonosor Então Nabucodonosor baixou uma sentença Matem todos os magos Todos os adivinhos Todos Essa palavra chegou aos ouvidos de Daniel E Daniel disse Mandou um recado Diga para o rei Nabucodonosor Me dá alguns dias Que eu vou orar a Deus E o Deus dos céus Vai revelar o sonho do rei A Bíblia diz que depois de alguns dias Daniel entrou no palácio E não deixou nem o rei contar o sonho Daniel olhou para o rei e disse O sonho do rei é esse E a revelação é essa Uau Daniel revelou o sonho do rei E a Bíblia está escrita em Daniel 2 E por causa disso Os magos foram poupados Sabe o que aconteceu? Aqueles magos começaram a se interessar pelo Deus e Daniel E eles começaram a estudar sobre o Deus e Daniel E começaram a contar para os filhos E os filhos contavam para os filhos e os seus filhos E foi passando de geração em geração Como eles eram astrônomos Não astrólogos Eles eram astrônomos Eles descobriram que uma luz Anunciaria Que uma estrela anunciaria O nascimento do Hamashia Do Messias Quando eles chegaram Eles chegaram Cadê o rei dos judeus? Porque a gente viu a luz dele E os sacerdotes disseram Rei? Dos judeus? Herodes disse Que rei? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus se revela aos interessados Não aos religiosos Pastor, mas eu sou crente há 30 anos Às vezes isso só denuncia A sua capacidade de entender quem Deus é Não é o tempo de igreja que me define Não é o quanto tempo eu passo sentado Ouvindo sobre o Evangelho Mas o quanto tempo eu estou com Ele O quanto tempo eu vivo com Deus O quanto de Deus tem na minha vida Pastor, esses dias alguém me falou Pastor, eu queria que Deus me usasse Qual é o caminho? Eu disse, o caminho é não usar a Deus Não use a Deus Deixa que Deus te usa Deixa que Deus te conduza Outro jovem me perguntou Esses dias nós estávamos orando E ele disse Pastor, eu quero um ministério Ora para Deus dar um ministério para mim Eu digo Você sabe o que é o ministério? Ele disse Fazer a obra, né? Assim eu disse Mas você sabe o que é o ministério? Ele disse Eu sei É pregar, não é? Cantar, não é? Eu disse Não, essa é a parte boa Ministério é uma chamada incrível Dado a uma pessoa inadequada Para fazer algo impossível Por um tempo indeterminado E sem o dinheiro suficiente Isso é um ministério Quem quer? Você vai saber Quando Deus te chamou Para fazer algo Você vai saber Por quê? Porque você nunca vai estar Preparado para ele Você vai saber Quando foi Deus Que te chamou para algo Porque você nunca vai estar Preparado para ele E nunca vai ter o dinheiro O suficiente para fazer O dia que você tiver Mais dinheiro do que visão É porque você não tem visão Você só tem recurso A visão não está dentro do recurso É o recurso que está dentro do propósito Sempre Quando Deus disser Faça Pode ir fazer Porque Tudo que Deus promove Ele protege O que Deus não promove Quem tem que proteger é você Agora se Deus Promoveu Pode botar o pé Porque vai abrir Não vá sem o Espírito Santo Não vá O Espírito Santo é tudo Que você precisa As outras coisas Elas vão Vão ser acrescentadas Mas o Espírito Santo É tudo que você precisa Para entender O coração de Deus Salmo 25 Que é o verso da minha vida Salmo 25 Que é o verso 12 Qual é o homem Que teme ao Senhor Davi pergunta E ele mesmo responde A este Lhe ensinará o caminho Que deve escolher A sua alma Repousará na prosperidade E a sua descendência Herdará a terra O verso 14 Que mudou a minha vida Há 20 anos atrás Diz assim O segredo do Senhor É para aqueles Que o temem Para aqueles Que o temem O temor É o princípio De toda sabedoria Temor É tratar Com reverência Aquilo que deve ser Reverenciado Por isso Você nunca vai aprender A temer Corretamente Sem amá-lo Completamente E você nunca vai Conseguir amá-lo Completamente Sem temê-lo Corretamente Isso é um casamento Querido Não tem mais volta Aleluia Não tem saída De emergência Não tem Pode jogar a chave E fora Não tem mais volta Para você Amém Aleluia Você pode sapatear Eu não aguento mais Pode falar O que você quiser Não tem mais volta Quantas vezes Eu já fui dormir Desanimado E acordei Pior Quem já ficou De mal com Deus Eu já fiquei De mal com Deus Ele fala Eu não estou nem aí Hoje eu estou Em silêncio Mas não tem jeito Como não se envolver Com o que ele está envolvido Como não se comprometer Com o que ele está comprometido Como não Servi-lo O Espírito Santo Querido O Espírito Santo Ele vai ensinar Para você Sobre os dias Que nós estamos vivendo Coloque os seus dias Aqui Por isso que a Bíblia diz Os dias de João Batista Os dias de Abraão Os dias de Davi Porque foram homens Que entenderam A movimentação de Deus Naqueles dias Coloque o seu nome Os dias de Felipe Os dias de Luiz Os dias de João Que não é só Não é só encher cadeira Não é só encher um tempo Tem a ver com a cidade Tem a ver com a era Tem a ver com os nossos dias Aleluia Estamos aqui por um propósito Nós precisamos Entender o nosso propósito Apostasia Não é perder a fé É perder o senso de missão Porque tem dia Que eu já viajei sem fé Tem dia que eu já fui Pregar sem fé Tem dia que eu já orei Por pessoa sem fé Mas aconteceu Porque o senso de missão Está vivo Você não conhece Perseverança Até você não ter Mais nenhum motivo Para continuar Quando você não tiver Mais nenhum motivo Para continuar Aí você vai conhecer Perseverança Perseverança é continuar Quando você não tem Mais motivo Mas eu não estou sentindo Pastor Eu não sinto nada A fé não sente A fé sabe A fé é uma convicção Eu sei Que o meu Redentor Vive Ei Por isso Pedro pulou e disse Ei Esses homens não estão Embriagados Vocês têm as escrituras Na mão As escrituras dizem O que está acontecendo Vocês não estão percebendo O que está acontecendo E por que vocês não estão Desfrutando Porque você Não aconteceu do jeito Que você esperava Dois homens A caminho de Emmaus Frustrados Tristes Angustiados Jesus entra no meio E diz E aí rapaziada O que está acontecendo Eles olham Eles olham para Jesus Onde é que você estava Que só você não sabe O que aconteceu Em Jerusalém Estava na cruz Seus cabeção Morrendo por vocês Coisa terrível Você não sabe onde Jesus estava Quando você mais precisou E aí eles dizem assim Para Jesus Nós achávamos Que era Ele Que libertaria Israel E Jesus vai no meio deles Eles estão cegos Porque a frustração Cega você A frustração Te rouba O entendimento Dos dias A frustração Quer levar você De volta para a alma Para você viver De circunstâncias Não querido Você não vive De circunstâncias Amém? Amém? Apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 4 Versículo 7 O apóstolo Paulo diz Existe Tem um tesouro Ó Aqui ó No vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não nosso E aí o apóstolo Paulo Começa a dizer Em 2 Coríntios 4 No versículo 8 Ele diz Em tudo eu sou atribulado Porém não angustiado Perseguido Porém não abatido Perplexo Porém não desanimado Levando no meu corpo Morrer de Cristo Para que a vida de Cristo Também se manifesta A minha carne mortal Por isso Ainda que meu homem exterior Se corrompa Se desgaste O meu homem interior Se renova A cada dia Ele começa a dizer Essas coisas Eu não entendia isso Depois de passar tempo Com Deus Buscando Entendendo Até que eu entendi O tesouro Eu disse Luiz Não troque A riqueza de dentro Pela riqueza de fora Não troque Existe um tesouro Aí dentro Luiz Que ninguém pode te dar Eu vou te mostrar Coisas que nem a NASA Sabe Porque o segredo Do Senhor É para aqueles que o temem Mas Deus ama todos Mas não confia em todos Se ele tem segredos Eu não quero Eu não estou buscando O amor de Deus Amor eu já sei Que eu sou amado O que eu estou buscando É o segredo Do Senhor É para aqueles que o temem Aí o apóstolo Paulo diz Eu tenho um tesouro No vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não nossa No versículo 8 De 2 Coríntios 4 Ele diz assim Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perseguidos Mas não abatidos Perplexos Mas não desamparados Paulo está dizendo o seguinte Em tudo somos atribulados Aqui fora Mas não angustiados Aqui dentro Perseguido Mas não abatido Perplexo Mas não desanimado Levanto no meu corpo Morrer de Cristo Para que a vida de Cristo Se manifeste Na minha carne Ainda que meu homem exterior Se desgaste O meu homem interior Se renova A cada dia Aleluia Aleluia Ei ai Não se movam Pelas coisas de fora Esta leve Momentânea tribulação Não está para se comparar Com o eterno Peso de glória Xiii A glória é diferente Da unção Sabia disso A glória é diferente Da unção A unção A unção É Deus Sendo Deus Através de você A unção É uma habilidade Que Deus te dá Para você trabalhar Para ele Sem a unção Você não funcionaria Agora a glória Não A glória é Deus Sendo Deus Apesar de você Na unção Deus te usa Na glória Você sente E assiste Ele fazer Senta-te A minha direita Até que eu ponho Os inimigos Por estrada Dos seus pés Está gostoso Aqui Não está Sabe por que Está gostoso Porque eu estou Falando de Deus Falar de Deus É diferente De falar com Deus Quando eu falo De Deus Eu atraio o poder Está gostoso Aqui Não está Nessa unção Você pode ser curado Agora Porque eu estou Falando de Deus Quando eu falo De Deus O poder de Deus Vem sobre você Então numa reunião Pessoas são curadas São libertas Mas daqui Algumas horas Essa reunião Vai acabar E aí você vai pegar Seu carro Trem O ônibus A bicicleta A moto Vai voltar para casa Aí você diz Ah que benção Amanhã eu vou de novo Porque eu quero sentir A presença de Deus Ei, deixa eu te dar Uma dica A presença de Deus Você não sente Você conhece O que você sente É o poder de Deus Agora O poder de Deus Não te transforma Israel Viveu 40 anos Debaixo do poder de Deus No deserto E a Bíblia diz Em 1 Coríntios Capítulo 10 Que Deus não se agradou Da maioria deles Eles beberam Eles beberam da pedra Que era Cristo Eles comeram Maná que caía do céu Eles viram glória Fogo Mas Deus não se agradou Deu Por quê? Você pode estar 30 anos Numa igreja Cheia do poder E nunca ser transformado Porque o que te transforma Não é quando você fala De Deus É quando você fala Com Deus Ei, olha aqui Está gostoso aqui, não está? Dá vontade de voar, não? No poder de Deus Eu posso chegar e dizer assim Receba o poder de Deus Sobre a sua vida Receba, garota O poder de Deus Receba E eu transfiro o poder de Deus Que está em mim Mas a presença, não A presença Você que tem que construir Um lugar para ela É só seu e dele É como uma cama De um cônjuge É só De vocês dois Ei Ei Quando eu falo de Deus O poder vem sobre o ambiente Olha que gostoso Que está Está sentindo isso? Dá para pegar a unção Mas esse culto vai acabar E nós vamos voltar ao normal Vamos comer cachorro quente Vamos jantar Vamos, né, Felipe? Jantar, né? Aleluia Oh, aleluia E a gente volta ao normal Aí você fica Ah, cara, que benção Só que existe uma presença Que habita Ela não visita Ela vai entrar no carro Com você Ela vai para o hotel Comigo, cara E como em dormir Você dá um cheiro nele Como em dormir Se não chegar na presença dele Diz-lhe adeus Aquelas fotos Elas não são minhas Elas são suas Aquelas dedicatórias Que eu dei naquele livro, Senhor Nada daquilo me interessa Eu quero é você, Jesus Porque a presença de Deus Você não se satisfaz Com mais nada Mais nada Satisfaz você Você pode tirar uma foto Você pode ganhar uma oferta Você pode ser As pessoas podem encontrar você Nas ruas E dizer Meu Deus Que homem de Deus Mas só você e Ele Sabe quem realmente você é E você sabe Que é a pura graça de Deus Sobre a sua vida Sim, a presença de Deus Sobre você Vem cá, garoto Começa o nome Luí Quando Deus criou Luís O Luís O Luís estava em Deus Mas pastor Deus não me formou Do pó da terra Formou Mas não criou Efésios 1,4 Diz que Ele me elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Quando você quiser Fazer cura interior Não volte só ao passado Volte à origem Pastor Mas eu fui rejeitado Desde o ventre Mas a sua vida Não começou no ventre Pastor Eu sou fruto De um incesto Pastor Eu sou fruto De um estupro Minha mãe foi estuprada E eu nasci Você acha mesmo Que Deus improvisou Com você? Deus não improvisa Cara Deus não tem Não improvisa Deus não olhou você No berço E disse Nasceu o Luís E agora? O que eu faço? Não Ele te elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Para que fôssemos Santos Irrepreensíveis Diante dele Em amor Ah meu Deus Você está chorando Por rejeição Está chorando Porque ninguém me ama Ninguém me entende Vai para a origem Para quem te criou Para quem te formou Para quem te elegeu Aleluia Ele vai mostrar você Para você mesmo Você vai sentir o cara Mais amado do mundo Mais cuidado do mundo Mas será que Deus Tem um chamado Para mim? Não existe ninguém Na face da terra Sem chamado E o fato Que você tem um chamado É porque você nasceu Porque o chamado Nasceu antes de você Você nasceu para cumprir Um chamado Não é o chamado Que foi te dado Você nasceu Para cumprir Um propósito Nesse propósito Nesse chamado Deus te deu uma vocação E essa vocação Vai te ajudar A cumprir o propósito Deus te elegeu Deus te elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Quem é que nasceu Primeiro? Eu ou Quem é que nasceu Primeiro? Adão ou Jardim? O Jardim Quando Deus criou Adão O Jardim estava pronto Quando Adão caiu Adão não perdeu Deus Ele perdeu o Jardim Aquele ambiente Gostoso Entenda isso querido Deus te elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Você vivia em Deus Você não vai ver Nenhuma vez Jesus dizer Que está indo para o céu Jesus disse Eu vou ao Pai Irmão Deus É o único Deus Que tirou tudo dele Porque dele Por ele e para ele Ele criou todas as coisas No princípio Criou Deus os E a O que é que Deus criou primeiro? Então o céu é prioridade Porque Deus trabalha Com prioridades Você precisa saber O que Deus fez primeiro No princípio Deus criou os céus E a terra Ele tirou tudo dentro dele Depois ele entrou Em tudo que ele criou Pastor o evangelho é loucura Como que não é loucura Lou Por que que o evangelho É uma loucura? Porque o criador Vem morar dentro da criatura Como é que vai explicar isso? Como é que você vai explicar Que Deus habita no meio Dentro da criatura? Quando Deus criou o Luiz Deus elegeu o Luiz Nele Aí Deus formou o jardim Fez o enxoval Arrumou tudo Depois tirou o Luiz dele E depois entrou no Luiz Você está entendendo isso Cristão? Isso é cristianismo Isso é evangelho Você e Deus São inseparáveis Aleluia Aleluia Eu quero ser O lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Tua casa favorita Quero ser o teu Agora Agora veja bem Vamos contextualizar Quando Deus criou um peixe Deus disse peixe nasce? Não Ele disse água Produza os seus Peixes Quando você tira o peixe da água O que é que acontece? Por que que ele morre? Porque ele foi desligado da fonte de vida Quando Deus criou um animal Deus disse animal nasce? Não Ele disse terra Produza os seus Animais Quando você tira o animal Do seu habitat O que é que acontece? Ele morre Quando Deus criou uma flor Uma árvore Deus disse árvore nasce? Não Ele disse terra Produza árvores Quando você tira uma árvore do solo O que é que acontece? Por que? Porque ela desligou da fonte de vida Agora quando Deus criou eu e você Ele não terceirizou Ele não disse terra Produza Água Produza Ele disse façamos o homem Ah Ah Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém compreendendo isso aqui? Meu Deus A linguagem do céu Não é eu faço Não É nós Façamos Nós Aqueles caras que dizem É nós Mano Eles estão certos O inferno O inferno é um lugar que um manda E todo mundo obedece O céu não O céu é façamos Todos nós O homem é nosso É pluralidade Deus é plural Quando Deus trabalha num indivíduo É pra convergir para o coletivo Tudo que Deus me dá Não tem a ver comigo Se Deus está me dando dinheiro Eu tenho que perguntar Por que o Senhor está me dando dinheiro? Se Deus está me dando fama Eu tenho que perguntar Por que o Senhor está me dando fama? Porque Deus não investe em homens Ele investe na verdade Todo mundo que tiver investido na verdade Será exaltado junto com ela Aleluia Aleluia Deus só tem um motivo Pra te dar dinheiro Pra você ser provisão Pra quem não tem Deus só tem um motivo Pra te dar fama Sucesso Pra você ser voz Pra quem não tem voz Pra você ser influência Pra quem não tem Vem cá Luiz Você não nasceu ainda não Meu filho Calma Pegou isso? Quando Deus tirou Luiz dele Ele formou Qual é a diferença de criar? Deus disse Haja aí Ageu Eu fico doido É muita chapação Esse negócio Tem uma cachoeira Que caindo em cima de mim Ei Tudo que Deus criou Ele criou pela Deus disse Haja luz e Mas o sol Ele só fez no quarto dia E a Bíblia diz Que já havia luz no primeiro Como é que você explica isso? Deus disse Haja luz E houve luz No primeiro dia Mas o sol Ele só fez no quarto dia Porque não é o sol Queridinho Que ilumina o dia É a palavra E sabe quem é A palavra liberada? É o verbo Aham Alguém pode dar um Oh meu Deus Aleluia Aleluia O Luiz foi formado O Luiz foi formado O que é que significa ser formado? Ser formado é que Deus pôs a mão Ele não disse Luiz nasce Não Ele disse Passamos E formou Deus o homem Vamos lá aqui Puxar essa orelhinha aqui Narizinho Alguns Deus puxou demais aqui Aleluia Aleluia Formar significa O que? Tocar Pra deixar Por que que Deus Tocou no homem Nas outras coisas Ele só falou No homem ele tocou Pra deixar claro Pro homem Que o meu relacionamento Com você É de toque É de toque É de afeto Não é só de palavra Por isso Um homem que dirige Sua casa Só com palavra Ele não está Na visão de Deus Dirige com afeto Toque A Bíblia diz Beijo seus filhos Sim Deus formou Você é o único ser humano Que tem do céu e da terra Tem as duas naturezas Que Você já viu Que tem dia Que você acorda Mais no céu Tem dia Que você acorda Na terra É ou não é? Você tem as duas naturezas Habitando em você Quando você acorda Você decide Quem vai te governar Naquele dia Se é o céu Ou se é a terra Se é o pó Ou se é A glória Que Deus soprou Dentro de você O problema é que O diabo Ele tem poder Pra comer do pó da terra Mas não tem poder Pra tocar na glória Você está entendendo isso Crítico? Você está entendendo isso? Deus vinha todo dia Luiz Todos os dias Todos os dias Deus vinha conversar Com Adão E aí Adão Como é que está? Todo dia no crepúsculo E Adão Você botou nome em algum animal Hoje? Botei aquilo ali Como é que é girafa? Ó vai ser girafa agora Pronto Da partir de hoje É girafa Porque você escolheu Aleluia Adão eu te chamei Pra me representar Não pra me substituir Você me representa Não me substitui Aí um dia Deus pega Adão Mas a Bíblia diz Mas para o homem Não se achava Uma companheira Que lhe fosse idônea Olha o que eu estou falando Da glória de Deus Para o homem Não se achava Uma companheira Sabe o que essa palavra Está dizendo no original? Deus levou Adão Diante dos animais E é como se Deus Dissesse assim pra ele Está vendo esses animais Adão? Você não vai poder Se relacionar intimamente Com nenhum deles Porque eles não têm A sua natureza Eu também não me relaciono Intimamente com nenhum deles Adão Porque eles também Não têm a minha natureza Você é o único Que tem o meu espírito Então Adão Assim como eu tirei você De mim Pra me relacionar com você Eu vou ter que tirar Alguém de você Pra se relacionar com você Você está entendendo O que o apóstolo Paulo Diz em Efésios 5 30 e 31 Ele diz Deixará o homem A sua casa Se unirá a sua esposa E serão os dois Aí Paulo para e diz Grande é esse mistério Mas eu me refiro Esse é o problema O problema é que você está Procurando uma mulher Fora de você Você tem que procurar Dentro de você Sim Porque escuta Ei, escuta Estou falando Da glória de Deus Por isso que a Bíblia diz Que a mulher é a glória Do marido E o marido A glória de Cristo E Cristo A glória De Deus Por isso que o marido Que não cuida Da sua esposa Suas orações Não são atendidas Porque Deus Deu um ser Para o homem cuidar Deus estava dizendo O seguinte Eu vou te dar uma É a cara das irmãs Como eu fico alegre Deus estava dizendo O seguinte Deus estava dizendo O seguinte Eu vou te dar Eu vou te dar Uma esposa Para você cuidar Para você entender Como eu cuido De você Pegou? Pegou isso No seu espírito? Ei Adão não casou Porque ele estava Sozinho Sofrendo Adão não estava Dando cabeçada Nas árvores Dizendo Meu Deus Eu preciso casar Casar Não Quem é solteiro aqui? Uma das traduções Da palavra solteiro É sou inteiro Sabia disso? Sabe o que Deus Está dizendo? Só uma pessoa Inteira Deveria se casar Você não casa Para completar Você Você casa Para completar O propósito Você tem que ser Inteiro Em Deus Vai Luiz Casar logo Senta ali Luiz Você está pegando isso? Meu Deus Nós estamos lá Em Atos Afompagentes O nome dessa mensagem É salada de fruta E ele queria o versículo No começo Ele está aqui Ele não vai vir A Bíblia não é um livro De história Não é um livro De esperança É um livro De realidades Deixa eu voltar lá Para a gente terminar A caminho de Emmaus Os dois homens no meio Jesus no meio dos dois E eles diziam Nós achávamos que era ele Jesus foi E eles não abriram os olhos Até que Jesus Até que Jesus disse Nécios de coração Vocês não leram Nas escrituras Que convinha Que o filho do homem Padecesse Para depois Se assentar Na sua glória A Bíblia diz Que Jesus entrou Com eles Numa estalagem Partiu o pão E abriram Os olhos De ambos E Jesus desapareceu Na realidade Quando Jesus Estava partido o pão Eles descobriram Que era Jesus Certamente Aqueles homens Já tinham comido Com Jesus Porque só reconhece Como ele parte o pão Quem já comeu com ele Para encerrar Deixa eu falar de Marta Jesus chegou em Betânia Lázaro havia morrido Há quatro dias Marta se joga ao chão E diz Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Ela joga Jesus No passado Ela diz Você chegou tarde Então Jesus Marta Teu irmão Vai ressuscitar Ela diz Eu sei Lá no último dia Ela joga Jesus No futuro Jesus disse Não Sua cabeçona Eu sou a ressurreição Da vida Ou seja Eu estou aqui agora E não espere Uma coisa Que já está acontecendo Já é uma realidade Não estamos Embriagados Não estamos Desequilibrados Não estamos Desviados Da teologia Só o que nós estamos É Aproveitando O que Joel Diz Eu tenho um sobrinho Ele disse Como assim Como é que ele está Como é que é a voz dele Meu irmão Foi provar os espíritos Para ver se era Deus mesmo Ele disse A voz dele parece chuva E meu irmão Meu irmão assustou Ele disse É O que ele está dizendo Para você filho Ele está dizendo Que os pastores do Brasil Precisa orar mais Ó pai ó Ó Quer ver A obra de Deus É assim ó Irmão ele falou Coisas da Bíblia Ele falou Palavras bíblicas Que ele não conhece Ele não lê E não escreve Meu irmão disse Tá meu filho Mas ele disse Acala a boca Eu estou falando Escuta só O meu irmão Ordena um trabalho No Nordeste Nós trabalhamos Com crianças No Nordeste Ele disse Ó pai O Tordeste Que ele não fala Nordeste Ele fala Tordeste O Tordeste ó É caminho para a Europa Europa Caminho para Israel Para que O filho volte Irmãos Meu irmão Ficou pasmo No outro dia Nós sentamos Para conversar Tivemos que mexer Em muitas coisas No nosso ministério Porque uma criança De cinco anos Profetizou Eu tenho uma netinha De cinco anos Ela sai para andar Comigo na beira rio Ali de bicicletinha Levanta as mãozinhas E faz Cheque Reuel tem um filho De cinco anos Seis né Dormiu no covo dele Esses dias Dez minutos depois Acordou e disse Pai O Deus me levou Lá em cima Agora E eu fico assustado Como que é lá em cima Ele disse É tudo assim Dourado Irmãos É assustador O que eu estou falando E quando a gente fala A gente fica assim Assustado O que eu aprendo aqui No mundo inteiro No mundo inteiro Começou a abrir igreja De novo Com 70 anos de idade Eu disse Pastor Márcio Ele disse Vamos abrir igreja Até Jesus voltar Sabe o que é isso? É sonho É verdade É os anciões sonhando Os jovens tendo visões Mãos jovens Eles pegam um violão Vão para uma praça Deus dá uma canção Eles vão para a internet Deus abençoa Deus está fazendo Coisas sobrenaturais Só nós não estamos vendo Nós precisamos abrir Os nossos olhos Para enxergar isso É isso Alguém me disse Esses dias Você dá ceia Para as crianças Eu dou ceia Para as crianças Lá na igreja Você dá Eu digo Irmão A Al-Qaeda Dá metralhadora Para as crianças Por que eu não vou dar ceia? Não adianta você Botar algo na mão Você tem que botar dentro As crianças Estão cheias Do espírito Irmãos Os jovens Querem Deus É uma realidade Está acontecendo Está aqui agora E a gente fica Aquela igreja está perdida Outra está embriagada Outra está endemonhada Ei irmão Para com isso Ei Ei Esses homens Não estão embriagados Hoje é fácil Vim aqui Tem gente Todo lugar que eu vou Está cheio de gente Mas há 15 anos atrás Quando eu pregava Sobre reino As pessoas me tiravam Do púlpito Quantas igrejas Eu fui que tiraram O microfone Das minhas mãos Quantos lugares Que eu fui pregar Que eu não tinha dinheiro Para voltar E nem o meu hotel Foi pago Porque não gostaram Do que eu disse Hoje é muito fácil Você diz Oh o Luiz Está arrebentando Na internet Não irmão Isso não começou Não começou onde Faz 22 anos Que nós estamos Batendo no mesmo lugar Brasil Celeiro de missões Brasil Celeiro de missões Brasil Celeiro de missões Sim Quantas vezes eu fui ministrar E liguei para casa Num telefone público Manda alguém vir me buscar Sei lá Manda dinheiro para mim De ônibus Porque eu não tenho como voltar Quantas vezes eu voltei para casa Dentro de um ônibus Frustrado Chorando Dizendo Deus Eu vou parar Não faz sentido isso Parece que só eu acredito Em paternidade Só eu acredito em reino Hoje é fácil Irmãos Muitas pessoas falam de reino Pregam reino Mas a maioria é fake Não entendeu o que é reino ainda Reino é você Da tua vida por alguém Não é pregar sermão É sermão e estendida Aleluia Levanta essa mão santa aí Solta o leão que está aí dentro Solta esse leão Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Olha Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar você aqui hoje Vai pegar de jeito Vai pegar de jeito Nunca mais Hoje é uma noite Que você não dorme Deus vai sacudir você Por dentro A sua noite hoje Será longa Sim As letras As letras Das escrituras Vão correr dentro de você Cheio Aleluia Talvez você está aqui Nessa noite Talvez você está aqui E vai dizer Ah pastor Mas eu sei tudo isso Que o senhor está falando aí Eu já fui cheio uma vez Eu não consigo Porque o problema Sabe qual é o problema? Quando Adão caiu Deus faltou O encontro Não Ele foi Não E sabe o que me impressiona em Deus? Ele entra no jardim E Adão está lá escondido Ele já sabe o que aconteceu Ele já sabe Mas ele diz Adão Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Adão Cadê você? E Adão está escondido Atrás das árvores E diz Senhor Eu ouvi a tua voz E tive medo Porque estou Aí Deus faz a pergunta chave Ele diz Quem falou pra você Que você está nu? Ou seja Quem você está ouvindo agora? Por que você não está mais me ouvindo? Adão Eu venho aqui todo dia E eu vejo você nu Você está nu desde que eu criei Você está nu desde que eu criei você Adão Eu nunca me envergonhei com a tua nudez Sabe qual é o problema Adão? É porque você olhava pra você Através de mim Agora você quer olhar pra mim Através de você Não olhe pra Deus Através dos seus olhos Por isso você precisa Do Espírito Santo Ele vai revelar a Deus pra você Como Deus é Não como você pensa que Ele é Deus não é um velhinho De cabelo branco Com um pau na mão Sentado numa cadeira de palanço Esperando você errar Pra te dar uma paulada Não As suas mãos não estão encolhidas Que não possam te abençoar E nem os seus ouvidos tapados Que não possam te ouvir Coduca alguém que está do seu lado Diga, Emmanuel É Deus conosco Ele está aqui agora Ele não vai vir Ele já está aqui Ele está aqui E tudo que você precisa fazer É tratá-lo Como se Ele estivesse Eu sou Ele já está aqui Ele não vai vir Feche seus olhos Olha pra dentro de você Porque é aí que Ele está Eu quero entrar No ambiente da Tua glória Eu quero estar Com vestimentas de glória Para encontrar contigo E ser outra vez Achado em Teu coração Seja cheio Voltar a ter intimidade E adentrar E adentrar No ambiente da adoração Nos próximos segundos Ele vai invadir você De glória Para encontrar contigo E ser outra vez Achado em Teu coração Sim, deixa Ele chegar Voltar a ter intimidade E adentrar No ambiente da adoração Neste ambiente, Senhor Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens exaltam A Tua majestade Receba isso Receba isso Receba isso Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens exaltam A Tua majestade A Tua majestade, Senhor Anjos e homens exaltam No ambiente de glória Anjos e homens exaltam O Rei da glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam Onde anjos e homens exaltam O Rei da glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam O Rei da glória Aquele que era, aquele que é E que há de vir Ele é o rei, ele é o rei Aquele que era, aquele que é E que há de vir, e que há de vir E que há de vir, no ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória No ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei Para encontrar contigo Ser outra vez achado Em teu coração Leva-nos de volta para esse lugar, Senhor Voltar a ter intimidade E adentrar ao ambiente O ambiente da adoração Onde anjos e homens, exaltam o rei da glória Onde anjos e exaltam Onde anjos e homens, exaltam a tua majestade No ambiente de glória, Senhor No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória No ambiente de glória Junto com os anjos, exaltamos Anjos e homens, exaltam o rei da glória No ambiente de glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória Anjos e homens, exaltam o rei da glória Sim, 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 sim 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 Solta, solta, solta toda a unção Libera, libera, libera toda a unção Libera toda a unção Libera, 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 libera Isso, conta para fora Enche esse ambiente de glória Deus está abrindo madres aqui Mulheres que não podem ter filhos Você vai gerar e vai dar filhos E os filhos são a herança do Senhor Sim Receba em cima, receba na galeria, receba Você não precisa com uma mão na sua cabeça Você precisa entrar nesse ambiente O ambiente está aqui, o ambiente está aqui Vocês Lagoinha Niterói Vocês são precursores de um avivamento nessa geração aqui Sim Felipe, você é um José de Arimateia Eu declaro sobre a sua vida, Felipe Você é um José de Arimateia Você foi o homem que investiu no corpo morto de Cristo Quando o corpo estava vivo no Brasil É muito bom lidar com o corpo vivo Quando a igreja estava viva no Brasil Servir uma igreja viva é muito bom Mas quando o corpo de Cristo morreu Só um homem foi diante de Pilatos pedir o corpo Deus me diz que você tem as características desse homem Que reivindicou o corpo Sabe o que é que José de Arimateia fez? José de Arimateia Ele lavou o corpo Ele perfumou o corpo E ele envolveu o corpo Num linho fino Que é os atos de justiça dos santos Sabe quem acredita? Sabe quem investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar Então deixa o pastor Luiz dizer uma coisa pra você, Felipe Feche seus ouvidos pra críticas Levanta a cabeça Beijo e abraça todo mundo Você é um José de Arimateia Você é um precursor de avivamento aqui pra essa região Pro Rio de Janeiro, pro Brasil Deus escondeu vocês por um tempo Amém? Vocês tentaram uma vez romper do vosso jeito Deus não permitiu Porque Deus estava guardando vocês pra esses dias Amém? Pra esses dias Você é pai de muitos Envolveu o corpo num linho fino Nos atos de justiça E você acha que isso aqui é muito? Isso aqui não é nada Pra aquilo que Deus vai fazer Na sua vida, no seu ministério Na nação brasileira Amém? Deus me mostra muito claro Eu estou falando isso publicamente Porque eu sei que está gravando E é bom que fique gravado Pra que as pessoas vejam Amém? Eu estou com meus pastores aqui Nossos apóstolos Nossos pastores aqui Nós viemos aqui te abençoar Amém? Eles são cariocas São apóstolos aqui no Rio Nós viemos aqui te abençoar E reconhecer o teu chamado Dizer que você é um apóstolo dessa geração Você é um pai de órfãos Dessa geração Amém? Olha A tua movimentação é diferente da minha Eu não conseguiria usar uma calça rasgada dentro Verdade Você já Quem aqui já viu uma sinfonia? Você já assistiu uma sinfonia? Você chega naquele lugar Você pensa Como é que esses instrumentos vão Como é que eles vão sincronizar Se um é diferente do outro Um é maior O outro é grande Até aquele cara do pandeiro Do prato Você fica pensando Como é que eles vão se encontrar Não importa Se os instrumentos são diferentes Eles precisam ler a mesma partitura O que nos une é a partitura Nossas movimentações são diferentes Às vezes as pessoas perguntam Luiz, você é pentecostal ou é tradicional? Porque às vezes eu te vejo de calçadinhos Às vezes eu te vejo de gravata, de terno Por que nós temos que estar numa prateleira? Por que eu tenho que ser tradicional ou pentecostal? Eu sou integral Eu sou aquele pãozinho integral Que você come e não engorda Os gordinhos comem, os magrinhos também Por que a gente tem que fazer parte de um gueto? Por que eu tenho que botar uma roupagem para ser aceito? Quero deixar essa palavra para vocês Amém? Vocês têm uma unção de José de Animateia Vocês investiram no corpo morto Amém? E o corpo vai ressuscitar E já ressuscitou em alguns lugares Nós temos atado no Brasil Nós temos visto o corpo estar ressuscitando Luciano Sérgio O corpo está ressuscitando Eu estou muito feliz de estar aqui Muito mesmo Amém? Amém? Quando eu vi Quando algumas pessoas souberam que eu vim aqui Você vai lá Eu digo Vocês são diferentes Vocês são mesmo Vocês são chapados Vocês são diferentes Amém? Podemos tocar instrumentos diferentes Mas estamos lendo a mesma partitura A minha movimentação é outra A sua é outra A sua é outra Amém? Mas nós podemos tocar na mesma sinfonia Se lermos a mesma partitura Eu quero deixar essa palavra para vocês Batista Niterói Vocês são precursores de um avivamento Nessa geração Para esta região Para este lugar Em nome de Jesus Nós declaramos isso sobre as vossas vidas Vocês perfumaram o corpo quando estava morto Vocês lavaram o corpo quando estava morto Vocês envolveram no linho fino quando estava morto Vocês acreditaram em gente quando ninguém acreditou nelas Eu amo gente, gente Verdade Eu amo gente Eu tenho pessoas no meu ministério Lá comigo que Algumas pessoas já disseram para mim Cara, fulano de tal está contigo Eu digo tal Mas você sabe Sei Eu amo gente Nós queremos levar a gente perfeita para o paraíso Jesus inaugurou o paraíso com ladrão Que a Bíblia não me dá nem o nome dele Um ladrão que entregou a sua vida para Cristo Ele disse Lembra-te de mim quando entras no teu reino Ele disse Pois hoje mesmo Aleluia Esse é o evangelho que eu nasci É o evangelho que eu acredito Esse é o evangelho do Espírito Santo O evangelho do relacionamento com Deus E se você ama Deus Certamente você vai amar o que Ele ama Ele ama pessoas Abraça oitenta e cinco Oitenta e cinco pessoas Abraça oitenta e cinco pessoas aí do seu lado Ó O que nós começamos hoje Nós vamos terminar amanhã Amém? Amém? Abraça aí Ora com ela Peraí Não acabou não É para orar Não é para dar chau Ei Não é para dar chau É para orar Abraça aí Foi só falar na janta Todo mundo já quer ir embora Posso pedir para acender a luz um pouquinho? Só um pouquinho De olhar nos olhos desses irmãos aqui Hoje vai ser uma noite diferente para você em casa Você vai ser profundamente visitado pelo Espírito Ele vai despertar você no meio da noite Assim Vai ficar doidão Você vai ouvir seu nome Ele chama pelo nome Ele te conhece Ele te chama pelo nome Aleluia Olha com a pessoa que está do seu lado Quero chamar o pastor Filipe Amanhã nós terminamos o resto Abraça a pessoa que está do seu lado Ore com ela Diga-se bem Que eu te avisei para você ir embora no começo Mas se você é temoso Não foi Agora está aí Deus nunca deu Sua vida vai ser transformada Deus não chamou você Para melhorar a sua vida Ele chamou você para transformar a sua vida Amém? Eu declaro sobre a sua vida Um rompimento sobrenatural no Espírito Você que não ora em línguas Por que você não começa a falar em línguas agora? Começa agora 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 Começa? Por que você não começa? Ah, mas Eu estou pensando que vai vir alguma coisa Ei Não vai vir nada do céu para te tocar Porque o céu já habita em você O reino dos céus está dentro de vós Bota para fora 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 Ore línguas Ore línguas O reino dos céus está dentro de vós O reino dos céus está dentro de vós O reino dos céus está dentro de vós